Música Viva aqueles que estão sonolento Tem alguém pra avivar a igreja do Senhor Tem alguém pra avivar o presbítero érico Tem alguém, tem alguém, tem alguém Quem pode avivar a igreja Quem pode avivar a igreja Talvez Deus está falando pra você agora A pressa querido A pressa querido, não fique na dúvida Mas pega o teu pé e acelera Acelera porque você vai se encontrar Com o homem de Deus na tua vida É Deus que está operando o milagre Não é tempo de chorar É tempo de crer na promessa É tempo de saber que Deus é poderoso O milagre vai voltar a acontecer Em nosso meio Porque é tempo de revelar São os maiores igrejas O milagre vai voltar a acontecer É tempo de recorrer O milagre vai voltar a acontecer E o milagre vai voltar a acontecer É tempo de ver